Você não deve estar entendendo nada, né? É que a gente da Tastemate decidiu fazer a nossa Copa do Mundo de Receitas. Eu sou a Suíça. E se você quiser ver as receitas dos outros países, meu, clica aqui e você vai direto para todas as receitas de todos os países. São quase 30 canais participando, tem receita pra caramba. E para a Suíça, é lógico que eu ia fazer batata suíça ou batata rosti. Sem muito segredo. O ideal é usar batata asterix, que é aquela da casquinha roxa. Eu estou usando batata inglesa normal. Cara, vai servir também. Cara, para descascar a batata, pode usar aquele descascador. Eu vou usar uma faquinha pequena. O pessoal costuma cozinhar ela, só um pouquinho, e deixar ele esfriando um tempão na geladeira antes de ralar para fazer a nossa batata rosti. Para ganhar um montão de tempo, a gente vai ralar ela primeiro e vai só dar uma branqueada na água fervente. Tenho aqui o meu processador com ralador nele, porque a gente vai ralar a nossa batata agora. Em menos de um minuto, eu ralei duas batatas inteiras. Então a gente realmente ganha muito tempo se tiver um processador. E o que eu vou fazer? Passar um pouco de água fria nas batatas, só para ela perder o excesso de amido e jogar na água fervendo por dois minutinhos estourando e já tirar ela da água fervendo. Assim que você coloca a batata. Ele até vai parar de ferver, mas depois ele volta a ferver, meu, é dois minutinhos, tirou, escorreu, e se quiser jogar até uma água fria para parar a coxão dele. E, meu, olha quanto líquido ainda tem. E quente. Como eu já estou com o escorredor aqui, eu só vou espremendo ela para baixo no escorredor para tirar esse excesso de líquido. Hora de fritar a nossa batata suíça. Meu, panela. Se for antiaderente, melhor, mas eu não acho que precisa, porque se você colocar óleo suficiente, você precisa de bastante óleo. Não é uma comida muito saudável, saudável, não. Você vai conseguir fazer ela fritar embaixo, ela não vai grudar, não vai dar para o dano. Hora de fritar. Antes, só te contar o que eu fiz aqui. refoguei a minha calabresa moída só com um pouquinho de cebolinha, só para ter certeza que a gente cozinhou ela. E agora, óleo na nossa panela e a nossa batata. Já pode colocar o mexigo aqui. E na minha, eu também vou usar queijo. Já vou jogar o resto da batata aqui em cima, cobrindo tudo. Eu vou pegar e vou arredondar ela nas laterais para a gente ficar com as batatas estirredondinhas. Eu faço isso puxando as laterais para dentro. A gente precisa de óleo para fritar essa batata, senão ela vai ficar com gosto de cru. Você pode colocar o óleo aqui nas laterais. Na hora que o óleo surgiu aqui na lateral, é porque você já colocou óleo suficiente. Temperar um pouquinho aqui em cima mesmo. Com sal e pimenta do reino. Poderia ter temperado dentro, eu esqueci. Carinha, hora de virar, hora que você tem que ser mais delicado no seu trabalho. Colocar um prato aqui em cima. Mandem suas energias positivas. Um, dois, três e... Já. Boa. Agora ela tem que voltar para cá. também faz aquele mesmo processo de ir arredondando ela sua batata goste. Mesmo esquema, óleo. Agora, deixa o óleo trabalhar por você e a gente volta quando ela estiver pronta. Carinha, servi o nosso vencedor da copa. É uma batata toda feita, recheada com o que você quiser, dente. Tem como ficar mais animal que isso? Então, não. Continua comendo a minha. Espero que você curta a copa. Está começando essa semana. Se você, sei lá, torne para qualquer outra seleção que não o Brasil, me escreva aqui nos comentários. E até semana que vem. Tchau, tchau.